E aí fazeado, o Marquinho pegou um aqui ó, pontinha da vara. Tomando linha. Moleque, nóis fazeado. Vamos ver o que é, né? É, vamos ver o que vai ser agora, né? Ai, escapou não, escapou não. Deus me livre. É bom, hein? Aí, rapaziada, olha o tamanho do piau. Aí, rapaziada, tamanho do piau. Ah, moleque. Tamo junto. Tamo junto, rapaziada. Vocês veem, ó, a molinha, o chuveirinho de um azol só, dá resultado. E a massa que nós fez. Tamo junto. Tamo junto, rapaziada. Não quer dar um like, hein? Cuidado, o Marquinho pegou mais um. Eita, que coisa linda, ó. Hoje o Marquinho tá foda hoje, hein? Deus me livre. Vamos ver o que vai ser, né? Vamos ver o que vai ser nessa vez, rapaziada. Tinha uma briga aqui, rapaz. Olha que gostoso. Ó, ó. É, como que é a sensação, Marcos? É bom demais, ó. Olha que barulhinho legal. Vamos ver o que vai ser. Tá bom agora, hein? Caralho. Ô, caramba. Tá. Aperta, Marquinho. Olha, toma a linha. O Chico tá bravo, hein? Olha lá o meu, olha lá o meu, Marquinho. Eu peguei sua linha. Pegou mesmo. Olha, ó. Tá. Corimba. Corimba. Tomei a linha mesmo, Marquinho. Pegou, Marquinho? Peguei. Corimba. Brava. Valente. Foi, foi, Miquinho. Corimbinha bonitinha. Olha aí, pessoal. E aí, pessoal. Olha, corimbinha. Traz ela pra cá, Marquinho. Tá no saco. E aí, faz ela. Mais um. Ó, pessoal. Chuveirinho. Com um anzol só. Vai estar no canal ensinando a fazer chuveirinho. Beleza? Não esquece de dar o like aí, pessoal. Valeu. Pegou o primeiro peixe aí, ó. Aí, ó. É... Começa, ó. Mandizinho, chorãozinho, né? Aí, André. Vocês vão jogar o milho aí, ó. Aí, ó. Tá vendo, pessoal? No milho dá certo. Ó, sim, ó. Brincadeira, hein? Vou pegar o pai desse agora. Vou pegar o pai. Sacanagem. Não avisou pra ninguém, rapaz. Covarde, hein? Vamos lá, mais um. Olha aí, Holanda. Capulho e saindo. Mais um peixinho. Vai. 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 Vai com calma que sai. E aí, o bicho. A briga é boa, hein? E aí, negão. Vamos ver. Cadê o Edson, negão? Vamos ver um negócio desse. Olha o camurro da turiminha. A turimba novamente? De novo. Vem lá, chave. Vai, cara. Vai, garante, né? Opa. Vai, garante. Varinha bebendo água. Para lá, cara. Aê. Coloca a mão, coloca a mão. É, louco. O que você tem que falar, pessoal? Olha, pessoal, deixa o like aí. Eu estou até falando errado. Mais uma. É isso aí. Vai ver se é uma dívida. E aí, pega mais um pouquinho. Um quilo e meio. Aê. Como que é, se inscreva no canal e deixa o seu like aqui. Tem até a mascote. Cadê a mascote? Está aqui, ó. Carla, olha aqui, Carla. Tem até lá. Aê, Carla. No canal vai ter receita da massa, hein? Beleza. Beleza. Já foi, né? Você caiu fora do barco? Não, está dentro do fogo, a bagulha aqui. Está bom, vem lá mesmo. Aia, Carla vai ter medo. Olha que me vê, Marquinhos. Olha que me vê. Peguei o bichinho, velho. Olha ali. Sordelinha. E aí. Foi na pescaria. Carla, pegou, Bia. Onde coloca esse bichinho aí agora? Caralho. Não vou pegar, não. Bicho é liso, hein? Não, não é tão curta, caralho. Ai, está sendo sangue da boca dela. Olha, ó. A receita da massa aí está no canal, hein? Vai, Holanda, vamos ver. É o filhotinho, eu acho. Vem ver. Vem vendo. Levanta ela. Piauzinho, filma aí. Eu não sei onde está o peixe. Olha aí. Piauzinho, três fintas. Olha aí. Não sei não, tem que soltar, né? Levanta e vem ver. Piauzinho, três fintas. É isso aí. Piauzinho, três fintas. Tirar minha linha. Alvando, uma pescarinha. Poxa, poxa, mãe. Não é fraco não, hein, Anderson? Aqui é nóis, Fabi. Gente, mas o outro sou hoje. Cadê o Passaguá? Está aqui. As matinhas, o bagulho ali. Está aqui o bicho. A bichinha, mano. Olha, o coelhador. A bicha sabe como é que está esse negócio. Nossa. Olha só. A cara dele, a cara dele. Olha só. Olha só. Olha só a mãe que limpa. Essa é da boa. Cadê? Cadê ela? Vai, vai, Marquinha. Aê. Está pega. O que é que fala? Não esquece de deixar o like, Fabi. Olha só a mãe da carimbona. Aê. Ó. Está pego, bicho. Chicotinho com um anzol só, hein. Vai estar no canal o vídeo ensinando a fazer. É isso aí. É isso aí. Olha aqui. Aê. São tantas emoções. Cadê? Cadê o? É isso aí. Olha aqui, não, Catrita. Subiu. Pode cortar. Pega o bicho para ver o tamanho dela. Vamos aí. Espera aí. Cai lá. Desce aqui. Cai lá, ó. Calma aí. Não é muito não. Olha lá, pessoal. Vamos ver. Rega aí. Corimbona aí, medida, hein. Rega um pouquinho, Anderson. Essa deu medida. Vira do lado. Vira do lado um pouquinho. Aê. Olha essa coisa mais linda. É isso aí. É isso aí, Fazer. Inscreva no canal. Vamos embora, né, pessoal. Vamos entrar na porta. Vamos embora e deixa o like, hein. Inscreva no canal, hein. Vamos que vamos. É isso aí. Chega de pescaria por hoje. É, pessoal. Chega por hoje. Vamos arrumar as coisas. E ir embora, né, Anderson. Vamos embora. Ó, pessoal. Vamos embora. Se inscreve lá. E deixa o like lá pra nós lá. E deixa nos comentários aí que vocês estão achando. Deixa nos comentários aí o que vocês estão achando aí. Beleza? Ó, e vamos meter o dedo lá, hein. No like, hein. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado.